Segundo Timóteo capítulo 1 versículo 7 a 8 Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Meus irmãos, hoje em nossa oração diária, vamos orar e aprender juntos que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, escute, você não é covarde. Eu creio que se você está ouvindo agora essa mensagem, é porque ela sim, resposta de Deus para a sua vida. Então, fique comigo até o final, pois juntos iremos orar por você e por quem você ama. Eu sou Felipe Júnior e estamos começando agora mais um momento de oração diária. Mas antes disso, se essa oração abençoar a sua vida, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho que aparece ao lado e escolher a opção todas. Assim, o YouTube vai avisar você quando publicarmos a próxima oração. Eu quero começar esse momento de oração diária, meus irmãos, dizendo para você, você não é covarde. Você recebeu do Senhor um espírito de ousadia, de intrepidez. Eu queria, então, compartilhar com você a história de uma família cristã que vivia em um país islâmico. Certa vez, uma família toda se converteu ao cristianismo em um país islâmico. Pai, mãe e filhos confessaram a fé em Cristo Jesus. Por isso, se tornaram cristãos. Mesmo diante de muitas perseguições e perigos, eles decidiram aceitar a Cristo. O tempo foi passando e eles conseguiam, com muita sabedoria, lidar diariamente com toda aquela situação inóspita. Mas um grupo extremista muçulmano começou a avançar em direção à região onde viviam. O maior temor deles sobreveio sobre a família. Toda a família foi levada cativa e sentenciaram todos à morte, caso não renunciassem à fé em Jesus. Mas ninguém negou a Cristo. Então, colocaram todos perfilados, pai, mãe e filhos. E perguntaram, então, ao pai, quem deveria morrer primeiro? O pai, então, responde, eu morrerei primeiro. Os homens, então, o chamaram de covarde, por ele desejar morrer primeiro e não ver a família morrer. Mas, então, aquele pai disse, escolho morrer primeiro, para que eu seja exemplo para eles até o final, para que a fé deles não desvaneça, como a do seu pai não desvaneceu. Meus amigos e irmãos, graças a Deus que nós vivemos em um país onde ainda temos nossa liberdade religiosa, nossa liberdade de crença. Nosso país pode não ser uma maravilha em muitos aspectos, meus irmãos, mas ainda podemos adorar e cultuar a nosso Deus livremente. Mas temos que ficar vigilantes, pois a cada dia o mundo tenta nos calar, ele tenta nos amedrontar e tenta nos inibir. Eu quero hoje trazer para você uma mensagem de fé, uma mensagem de ousadia e uma mensagem de coragem. Esse é o Espírito que deve nos impulsionar. Eu gostaria de ler com você uma passagem da Palavra de Deus, que está lá, então, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 a 8. Diz assim a palavra, Deus não nos chamou para sermos limitados pelo medo. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes o medo tenta nos impedir de avançar, ele tenta nos impedir de conquistar, de fazer o que sabemos que é correto fazer. Mas, infelizmente, às vezes pela vergonha, pelo medo da não aceitação pública, muitos de nós se acovardam e então recuam de suas posições. Eu não estou aqui, meus irmãos, estimulando ninguém a agir de forma extremista, pelo contrário, a mensagem que nos impulsiona a agir com coragem é a mesma que nos estimula a também agir com equilíbrio. Meus irmãos, o medo nos impede de agir. O medo nos desequilibra em nossas emoções e ações. Por isso que a Palavra de Deus nos estimula a termos coragem, a termos amor e a termos equilíbrio ao mesmo tempo. O que deve, meus irmãos, pautar as nossas ações sempre deverá ser, acima de tudo, o amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que a Palavra de Deus também fala que o amor lança fora todo medo. Então, meus irmãos, amem verdadeiramente a Deus. Não se envergonhem da sua palavra. Amem verdadeiramente os seus irmãos e de forma equilibrada sejam corajosos em defender suas posições, em defender suas crenças e valores. Hoje eu queria, então, orar por você para que Deus esteja lhe revestindo de um espírito de ousadia, um espírito de coragem, de intrepidez, para que o Senhor esteja te enchendo de sabedoria e amor para enfrentar todas as situações que você tem vivido. Amém? Se for possível, feche os seus olhos, então, meu irmão e minha irmã, e ore comigo assim. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pelas tuas bênçãos que sempre vêm sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos, Pai, porque vivemos em um país onde nós temos a liberdade de te adorar publicamente, Pai. Nós temos a liberdade, Senhor Deus, de levantar as nossas mãos, de alçar a nossa voz e dizer que só tu és digno de receber tonda honra, glória e louvor. Nós temos a liberdade de proclamar a nossa fé no teu Filho, Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por termos a oportunidade de te servir sem constrangimentos ou restrições, Pai. O nosso país, o Brasil, é uma terra abençoada, Senhor. Uma terra onde, eminentemente, o teu povo é cristão. 90% da população brasileira é cristã, Pai. Por isso, nós te celebramos. Nós agradecemos a ti, Pai. Mas eu quero te pedir neste dia hoje, Senhor, que tu esteja nos revestindo de um espírito de ousadia, um espírito de coragem, Pai, para que nós não venhamos perder as nossas conquistas, Pai. Para que nós não venhamos perder as nossas liberdades de te proclamar publicamente, Senhor. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, além disso, que tu nos revista de coragem, de entusiasmo, Senhor Deus, de força para que nós também venhamos a vencer os medos que nos impedem, Senhor Deus, de avançar em direções que são boas, Pai. Para terras, Senhor Deus, que são férteis, para locais de oportunidades, de bênção, Senhor Deus, que tu tens para as nossas vidas. Mas muitas vezes, pelo medo, Senhor, nós deixamos, Pai, de avançar em direção ao novo. Que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, nos impulsionando, nos enchendo de sabedoria e de coragem, Pai, para que nós possamos adentrar esse novo, Pai. Para que nós possamos avançar em direção às novidades que tu tens para as nossas vidas, Pai. Nos faz, Senhor Deus, semelhantes a ti. Que nós possamos agir de forma equilibrada. Que nós possamos pautar as nossas ações e decisões, Pai, pelo prumo do amor, Senhor. E através, Senhor Deus, dessa ferramenta de equilíbrio, Pai, que é o amor, nós possamos, Senhor, ter coragem e avançar de forma, Pai, intrépida, Pai, sem medo, na direção que é boa, Pai, para as nossas vidas. Deus, faz assim em nossas vidas, Pai. Fortalece aquele que está cansado, Pai. Encoraja aquele, Senhor Deus, que está com temor, que está amedrontado, Pai. Eu não sei quais são os problemas que os teus filhos têm enfrentado. Quais as situações, Senhor Deus, que têm tentado inibir, que têm tentado calar os teus filhos, os meus irmãos que estão agora aqui, Pai. Mas, neste momento, Senhor Deus, eu declaro essa palavra sobre a vida deles. Vocês não são covardes. Vocês são filhos do Altíssimo. Vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos da luz. Vocês são filhos do general que jamais perdeu uma batalha. Em vocês habita o Espírito Santo de Deus. Então, vocês não precisam temer. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é um corajoso, uma corajosa. Habita dentro de você um espírito de ousadia. E nós agora repreendemos todo o espírito de covardia, todo o espírito de medo, todo o espírito, Senhor Deus, de temor, de pavor, que porventura esteja atemorizando, impedindo os meus irmãos, Senhor Deus, de avançarem para o destino glorioso que Tu tens para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos assim e confiamos, Pai, que iremos avançar, Senhor Deus, mesmo que as realidades que se apresentem ao nosso redor sejam realidades desafiadoras, Senhor Deus, realidades de, inclusive, insegurança, Pai. Mas pela fé no Teu Filho, Jesus Cristo, pela convicção na Tua Palavra, nós iremos continuar avançando, Senhor Deus, e levantando, Pai, o estandarte, Pai, levantando a bandeira da fé em Cristo Jesus. Nos faz fortes, Pai, nos faz valentes, Senhor Deus, para que o Teu nome seja engrandecido aqui na face da terra, Pai. Nos usa poderosamente para que outras pessoas, vendo a nossa fé, vendo a nossa coragem, também possam se estimular a agir da mesma forma, Pai. Que nós possamos ser exemplos, Senhor, para aqueles que estão amedrontados e entristecidos. Que eles possam ver, Senhor Deus, em nós, um exemplo a seguir, um exemplo de coragem. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus irmãos, que oração poderosa, que palavra poderosa. Como eu fico feliz de ter podido ser boca de Deus para transmitir essa verdade bíblica para o teu coração. Que você possa ser inundado com essa verdade. Que um espírito de coragem, de ousadia, invada sua mente, o seu corpo, e que habite em você a intrepidez. Que você, então, avance. Que você conquiste. Que você, então, seja movido por esse espírito de coragem. Eu lanço essa palavra sobre a sua vida. Você não será mais impedido de avançar na direção das coisas que são boas para você por medo. O Espírito do Senhor irá encorajar você, como ele fez com Jônatas, como ele fez com Davi, como ele fez com seus heróis da fé, para que você seja perseverante e você seja confiante de que o Senhor estará com você. Amém? Meus irmãos, se essa oração abençoa a sua vida, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Convido você também a entrar no nosso grupo de oração no WhatsApp e no Telegram. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Felipe Júnior, que Deus te abençoe e até a próxima oração, se Deus permitir. Amém. 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 Amém.